O fogão de embutir diplomata é para quem quer um design moderno e sofisticado e uma experiência completa na hora de cozinhar. São diversas vantagens. É o maior forno da categoria, pensado para todos os tipos de receita. Grades de ferro fundido com oito pontos de contato, sinônimo de robustez e total estabilidade das suas panelas. Tripla chama no modelo de cinco queimadores para ainda mais velocidade de cocção. Pensou em qualidade alinhada à sofisticação? Pensou no fogão de embutir diplomata?